Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem resolver Caso algum aplicativo não esteja abrindo Aí no seu Moto Onifusium Como você pode resolver Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Então vamos lá pessoal Primeiramente O que você vai estar fazendo Você vai estar procurando o aplicativo que não está abrindo Vamos supor que o aplicativo que não está abrindo Seja a Play Store O que você vai estar fazendo Primeiramente a gente segura aqui e vem nesse izinho aqui em cima Acessando esse a gente vem Na opção de desativar Desativa a Play Store E depois ativa novamente Aí você vai ver se consertou O problema que estava ocorrendo Caso não tenha consertado, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no armazenamento e cache E vai estar limpando o cache Certo? E vai tentar mais uma vez Caso não der certo Novamente Você vai estar fazendo o que pessoal? Você vai estar limpando o armazenamento Se você limpar o armazenamento Você vai estar tirando qualquer configuração Que você fez na sua Play Store Até mesmo a conta que está logada lá Vai ser como se você estivesse assistindo a sua Play Store Pela primeira vez Mas isso vai estar resolvendo o problema Certo? Você pode fazer esse processo Tá bom? Caso nenhum desses processos funcionar Você vem aqui nesses três pontinhos E desinstalar a atualização Certo? Você pode fazer até isso Antes de limpar o armazenamento Para estar mantendo a sua conta Você só vai estar fazendo a sua Play Store Voltar para uma atualização mais antiga Porque dependendo do aplicativo Ele pode fazer o processo De voltar para a atualização mais antiga Certo? Porque tem alguns aplicativos Que só realmente são desinstalados Mas outros tem esse processo Tá? Então é isso pessoal Basicamente esse vídeo Vou deixar por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando No GPP do canal Até a próxima Valeu E fui